Prime Apocalypse Zero Dagger Ultimate Reboot Dash contra Union Achilles Convert Extend Plus Prime Apocalypse Zero Dagger Ultimate Reboot Dash Prime Apocalypse Zero Dagger Prime Apocalypse Zero Dagger Vamos lá. É isso aí, Bladers. Como vocês puderam ver, nem o poderoso Achilles consegue com o Apocalipse. E olha como o Apocalipse é pequenininho, cara. Achei muito da hora o desempenho dele. E aí, curtiu? Não esquece de deixar um gostei e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho